Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá conferindo o Agro Record deste domingo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição de domingo, dia 23 de outubro de 2022. E olha só o que a gente preparou no agro de hoje. Alimentação balanceada e monitoramento dos animais. Você vai conhecer uma fazenda em Goiás que é referência em confinamento de gado de corte. Vamos falar sobre a expectativa para a safra de grãos 2022-2023. Agricultores esperam chuva para começar a semeadura da soja. Quem já plantou está com medo de perdas por conta da estiagem. E hoje tem aquela receitinha, gente, uma fraldinha assada no forno. E você vai se encantar com o talento da dupla afinadíssima, Gregory e Matheus. Escuta só um pouquinho. Deu água na boca, né? Já dá o play no domingo. Porque tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro Record. Vem com a gente. Goiás é responsável por 30% do gado de confinamento do país. E os pecuaristas investem cada vez mais em tecnologia para liberar os animais para o abate com menos idade possível. Mas para isso é preciso ter um cuidado especial com a alimentação e monitoramento desse gado. O repórter Saulo Lopes esteve numa fazenda onde tudo isso acontece e vai mostrar cada detalhe para a gente. Vamos lá conferir? É cabeça baixa no coxo a perder de vista. Mas só nesse passeio pelo céu de Goiás. O rebanho de gado confinado no Brasil chega a 6 milhões e meio de cabeças. O estado de Goiás contribui com cerca de 30% deste valor. Neste confinamento onde nós estamos, aqui em Santa Helena de Goiás, são 40 mil cabeças terminadas em um ano. 800 mil arrobas. Um faturamento estimado em 250 milhões de reais. Todo esse gado é exportado principalmente para a China e Europa. Na área de 100 hectares estão os animais Nelore, Angus, Girolanda. São 125 piquetes ou cercadinhos com até 160 animais. A empresa tem fábrica própria de ração. A base é de casca de soja, sorgo, germem e silagem de milho. No escritório ficam o Marcos Túlio e a Laine, peças centrais dessa logística de manejo do confinamento. A Laine cuida da nutrição, controle feito aqui no ar-condicionado e ali no sol, perto do rebanho. Os animais mais magros ficam três dias num processo de recepção, com uma dieta bem específica. Até 21 dias eles se adaptam. O animal é ensinado, vamos dizer assim, a se familiarizar com a ração. De 21 a 60 dias é a fase de terminação. É uma dieta energética para o animal ganhar peso, musculatura, para que tudo ganhe volume. E de 61 até o centésimo dia é uma dieta chamada FAST, ou seja, de finalização de carcaça. E como saber se o gado se alimenta adequadamente? A empresa tem um sistema de leitura de alimentação no coxo, para garantir se tem ou se está sobrando ração. A verificação é feita cinco vezes por dia, para correções de quantidade, o que acaba impactando na produção. Esse animal aqui já é uma fase final da terminação, que é uma dieta mais energética. Nós temos quatro dietas, que é a dieta inicial, a de adaptação, engorda e essa outra que é uma engorda mais energética. Essa aqui, quando você fala energética, está em fase terminal, está prontinha para o abate, é isso? Sim, acima dos 60 dias, que vai até os 100. E já atinge aí o peso ideal, que é de quanto? Depende. Depende de quê? Depende da raça, depende do... O angus, por exemplo? O angus é acima dos 500. 500 quilos? Isso. Porque são animais que entram com diferentes pesos no confinamento, né? Segundo o Marcos Túlio, o confinamento atende atualmente 70 clientes, proprietários do rebanho. A grande maioria, de Goiás. O custo por 100 dias nesse processo de engorda, chega a pouco mais de 2 mil reais por cabeça. Eu gosto de brincar com meus clientes, que o confinamento é uma extensão da fazenda deles. O confinamento vai permitir com que eles folguem os pastos no período da seca, né? Que é o período mais difícil para o produtor no ano, e manda o animal para cá para fazer a terminação. Quando ele manda o animal dele para a terminação aqui no confinamento, ele não está comprando mais a comida ou vendendo mais só 100 animais. Ele está fazendo parte de um todo de 40 mil animais por ano. Então, com isso, ele consegue ter acesso a um preço de insumo melhor do que ele compraria sozinho, e com certeza ele vai conseguir fazer uma venda melhor também, pelo volume que nós temos. No final do período, o ganho de peso por animal pode chegar até 7,7 arrobas, 115 quilos. Ao todo, aí a gente abate 40 mil animais no ano. Nós, geralmente, temos o contrato com alguma das indústrias frigoríficas, sempre com os melhores e os maiores do país. E essa bonificação, esses prêmios, esses valores a mais que a gente recebe, nós repassamos de forma integral para o nosso cliente. Você viu como a nossa pecuária conta com a tecnologia, né? Ela é aliada para poder ter essa produção, essa carne de altíssima qualidade que a gente tem. E é justamente isso que o produtor, que o pecuarista procura cada vez mais, essa eficiência alimentar, esse tempo menor de abate do animal, que ele consiga engordar muito mais rápido, comendo menos e tendo esse ciclo de abate diminuído. E quem ganha com tudo isso, gente, a gente consumidora, quem consome a carne que é de extrema qualidade. Domingo é dia de caprichar no almoço, não é? É, muita gente que está assistindo agora o AgroRecord vai comer pequi. Hum, bom demais. Estamos em plena temporada da fruta, que é símbolo de Goiás. Aquelas banquinhas de camelôs que vendem o pequi estão em vários lugares já. E tem quem vende também em maior escala. Freguei, gente. É o que não falta. Carlos Magno. Os piquis na caminhonete do Ronan cheiram longe. Ele fica aqui no setor Pedro Ludovico de outubro a fevereiro. E o que não falta é goiano, roedor de piqui, para levar para casa. Goiano que não come piqui, não é goiano, né? O Carlos deu azar, foi nascer no litoral, longe demais de um pé de piqui. Não teve o privilégio de conhecer quando era criança. Provei uma única vez, um ano passado aqui, mas não fiquei muito amante, não. E piqui é assim mesmo, nasce e cresce com a gente. Tem espinho, cheiro e gosto do cerradão brasileiro. Quem conheceu já adulto, tem pouca chance com ele. Ou você ama ou você odeia. Você provou ele, na hora você já decide. O piqui clássico é com arroz ou galinha. Ou os dois. Mas a fruta combina com qualquer coisa. A perla, por exemplo, vai fazer sopa. Eu vou fazer com lentilha, com frango. Eu gosto do piqui com pamonha, com milho. Piqui com qualquer coisa. Qualquer coisa. A temporada do piqui enche as ruas de Goiânia de ambulantes. É a fruta símbolo de Goiás. Mas dá também no cerrado de Minas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Bahia, Maranhão e Piauí. A Embrapa, que é a empresa de pesquisa do governo federal, está desenvolvendo um piqui gigante. Olha o tamanho do monstro. Na comparação com o nosso nativo aqui, olha a diferença. E tem esse aqui com espinho e sem espinho. E a Embrapa vai distribuir mudas. Só que não é de graça e não é para qualquer um. Tem que ser um pequeno produtor. Para isso, eles deverão preencher um formulário que está disponível no site da Emater e que ficará disponível até o dia 31. Esses lotes serão lotes de seis mudos no custo de 150 reais. Por dentro, o piqui da Embrapa também é muito maior e mais carnudo. Inclusive, aquele sem espinho. É dessas maravilhas que a gente pensava que não tinha jeito de melhorar. E melhorou. Aqui em Goiânia, 99% é piquezeiro. Ruiedeiro com orgulho. Agora é hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. E o nosso bate-papo de hoje é especialmente para as mulheres que querem encontrar ou incrementar uma fonte de renda. O Senar Goiás já transformou a vida de milhares delas para melhor. Com o programa Mulheres em Campo. E a Carolina Bertelli, coordenadora técnica do Senar Goiás, vai contar um pouquinho para a gente sobre esse programa. Carol, bom dia. Seja muito bem-vinda ao Agro Record. Bom dia. Obrigada, Nayara. É um prazer vir aqui falar. Ainda mais desse programa que é tão interessante e tão multifacetário. Pois é. O prazer é nosso. Então já explica para a gente como que funciona o programa. Como que ele qualifica. O programa Mulheres em Campo, ele é uma capacitação modular, então ele contempla 40 horas dividido em 5 módulos de 8 horas, né? Um dia por módulo. Nessa qualificação, Nayara, a gente vai abordar tanto toda a parte relativa ao planejamento de produção, quanto também a conhecimento pessoal, empreendedorismo, desenvolvendo naquelas participantes todas as questões relativas à liderança e também trazendo essa mulher para o protagonismo da atividade agropecuária ali no campo. Nossa, que demais. E esse programa, ele pode ser aplicado em qualquer área de atuação? Pode. Na verdade, ele é um programa que já está aí rodando há mais de 10 anos, né? Com essa nova reformulação, com todo esse ajuste, né? Trazendo essa pauta do Mulheres em Campo. É um programa que pode ser abordado tanto nas atividades principais ali daquela propriedade rural, quer dizer, a mulher quer se desenvolver mais para trabalhar uma atividade agropecuária, agropecuária, produção de gado, leite, corte, qualquer produção animal, produção vegetal, na lavoura, mas também nas atividades que são correlacionadas àquela produção que, às vezes, não é a produção principal e serve como uma diversificação de renda para aquela mulher rural. Então, seja um artesanato ou uma produção até de doces, de confeitos, enfim, do que for. É completamente aplicável. Está devendo aí, né? Essa produção de artesanato e doces. Agora já foram mais de 50 módulos só em 2022. E como que faz para participar? Para participar, assim, dessa capacitação, como de todas as nossas capacitações e das ferramentas e soluções ofertadas pelo Senar Goiás, é simples. Busca o nosso parceiro lá na ponta, ou são os sindicatos rurais, e solicita a formação. A gente teve mais de 50 esse ano aí, né, com a capacitação de centenas de mulheres, mas lembrando, já foram milhares capacitadas e a gente espera, né, que com essas ações a gente continue tendo muitas mulheres formadas pelo programa Mulheres em Campo. E a gente tem o telefone aí na tela para você tirar as dúvidas. Agora não tem idade, né, Carol? Não tem essa de, ah, está muito tarde para começar. Jamais, agora. Isso, para maiores de 18 anos e as turmas são extremamente diversas. Se organize, convide aí as suas colegas próximas e vamos formar a turma. Vamos lá, mulherada. É agora a hora. Carol, obrigada, viu? Só reforça para a gente o telefone que está na tela. Vamos lá. Então, lembrando, para mais informações, pode entrar em contato conosco pelo 62-3412-2712 ou pelo 3412-2700. Obrigada, ótimo dia para você. Obrigada para vocês também. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Gente, o nosso primeiro intervalinho não sai daí, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a expectativa para a nova safra de grãos aqui no Estado e mostrar que a enchiagem nos últimos dias deixou os agricultores preocupados. E também tem aquela receita do domingo, né, gente? Fraldinha assada no forno com farofa. E quando tem receita, tem uma moda de viola, uma moda sertaneja para você. Agora você me quer por perto, eu só quero distância Voltamos com o Agro Record deste domingo. Eu já agradeço a sua companhia nessa manhã, gente, que seja um domingo maravilhoso. Não esquece que daqui a pouco tem aquela receitinha já para animar, se ligar para os amigos e para a família e fazer em casa, viu? A enchiagem neste mês de outubro acendeu um sinal de alerta aos produtores rurais aqui do Estado. Eles estavam animados com a chuva do início da primavera e até começaram a plantar. Mas a falta de chuva durante o período de germinação pode causar prejuízos. Além disso, a enchiagem deu trabalho para quem cultiva hortaliças. Veja na reportagem do Léo Gonçalves. Foi só chover que as máquinas entraram no campo, contudo, para iniciar o plantio da safra verão, 2022-2023. A chuva veio no início do ciclo da soja e do milho. As plantas germinaram, mas o que o produtor não esperava era uma janela de estiagem na época do período chuvoso, na região centro-oeste. De acordo com a meteorologia, algumas regiões de Goiás ficaram 12 dias sem chuva. Isso causa um grande prejuízo, principalmente na agricultura. Muitos produtores acabaram plantando nas primeiras chuvas da primavera. E o resultado é lavouras secas, como milho e soja. Perda total da área plantada. Para entender o que acontece quando falta chuva numa janela como essa de quase duas semanas, viemos a essa fazenda escola de uma faculdade de Anápolis. Aqui notamos que o milho que continua irrigado, com o gotejamento, está verde e desenvolvendo. Já deste outro lado, não teve irrigação e a planta está morrendo. A planta fica atrofiada porque a água que já teve das chuvas passadas, ela foi suficiente apenas para germinar a planta. Ela não é suficiente para manter essa planta em seu melhor estado de produtividade. Então isso aqui acarreta em vários problemas futuros. Então acaba que o prejuízo é muito grande e é melhor o produtor chegar e plantar novamente tudo de novo quando as chuvas voltarem. A preocupação é com uma possível quebra da safra, ou seja, produzir menos que a previsão. Para evitar prejuízo, alguns produtores da região da Estrada de Ferro não arriscaram em cultivar com as primeiras chuvas, que costumam ser bem irregulares. Comumente, e ao longo de tempo, 33 anos eu estou aqui na agricultura, o plantio se dá após 20 de outubro. É o que está ocorrendo esse ano. A horticultura também sentiu calorão intenso de 12 dias. Seu José Francisco precisou molhar as hortaliças bem mais durante a estiagem. Tem que aguardar direto, três, quatro vezes no dia. Esse sistema de plástico é muito bom, mas ele esquenta também. Se deixar, ele cozinha a planta. Segundo a meteorologia, a chuva já está voltando, mas é preciso ficar atento às possíveis tempestades. O importante é que, nesse momento, o produtor fique atento com a possibilidade de tempestade. Nós temos um risco potencial para tempestade, praticamente, para todas as regiões do estado de Goiás, em detrimento dessas chuvas que podem, sim, ocorrerem no período da tarde, trazendo um volume excessivo. E a chuva já voltou. E vamos saber como está o início do plantio e a expectativa para a próxima safra de grãos em Goiás. Aqui com a gente, o coordenador institucional do IFAG, o Leonardo Machado. Vamos, então, saber, né, Léo? Primeiro, bom dia. Seja muito bem-vindo. Como que está esse começo do plantio? A gente viu ali que a falta de chuva pode prejudicar a germinação, esse início. Com toda certeza, né? Com o fim de setembro, início do mês de outubro, as chuvas chegaram, como era esperado. E muitos produtores plantaram, principalmente na região sul, na região sudoeste, que é onde a chuva chega primeiro. E aí a chuva ajudou nesse desenvolvimento inicial, porém, começou o que a gente chama de veranico, né? Uma micro-estiagem nesse período, que começou a ligar a alerta dos produtores, né? Principalmente naquelas lavouras que já tiveram uma germinação, né? Que a plântula começou a brotar do solo. E aí a falta de chuva prejudica demais e acaba afetando essa produtividade se perdurar por mais tempo, levando até alguns produtores, no caso do replantio, como foi colocado na matéria. Algo que muitos poucos fizeram, né? As plantas conseguiram, a umidade do solo conseguiu segurar nesse período de estiagem. E agora com a volta das chuvas, o trabalho de replantio reinicia. E agora esperamos que a gente não tenha mais esse problema. Pois é, a chuva voltou sexta-feira, já começou a chover, né, Léo? Só que aí a gente sabe que o agricultor, ele conta muito com o tempo. Pouca chuva é ruim, e muita chuva, porque agora vai começar os temporais. Perfeito. A gente sempre fala que a agricultura é uma indústria a céu aberto. Ela depende de fatores climáticos. Se o problema no início agora foi a pouca chuva, agora o problema passa a ser a muita chuva, né? Como foi mostrado as previsões, são de pancadas de chuva em algumas regiões, né? E chuva demais também afeta. E a chuva, por um longo período de tempo, impede que os produtores voltem a plantar, né? E aí perde também a janela. Então, é aquilo. É olhar para o céu, é preocupar mesmo com as questões do plantio, desenvolvimento inicial das lavouras, para que a gente tenha uma safra muito próspera do que a gente espera. Agora, Léo, sobre a área plantada aqui no estado, deve ter um aumento e também um aumento da produção? Com toda certeza. A expectativa é que a gente chegue próximo dos 18 milhões de toneladas, podendo até ultrapassar caso a gente tenha boas condições de chuva. Temos que lembrar que o estado de Goiás é um dos estados conhecidos pela sua alta produtividade, uma das melhores do Brasil. Alcançamos no ano passado em torno de 65 sacas por hectare. A expectativa é que a gente faça isso. Nos aproximando aí do Rio Grande do Sul, do Paraná, que são o segundo e terceiro maior dos produtores do Brasil. Agora, falando das culturas aqui no estado, acho que a expectativa antes era até de aumento da produção de milho, até por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A gente sabe que a Ucrânia é um país produtor do milho. Mas Goiás, por exemplo, aumentou a produção de girassol por conta do tempo. Como que deve ser agora nessa safra? A tendência é, quando tiver safrinha, continuar com o girassol? Sim, a gente crescendo soja, a gente cresce, lógico, as culturas de safrinha. E milho e girassol são duas culturas de safrinha. Então a expectativa é que a gente avance. Tanto na questão do milho, quanto também na questão do girassol. A do milho eu chamo a atenção porque o milho sofreu muito nos últimos dois anos com a produtividade, com a seca. E esperamos que esse ano, que isso não ocorra, a gente tenha uma safra muito boa de milho e safrinha. E que o tempo ajude. Se Deus quiser. Obrigada, Léo, pela sua participação aqui no Agro Record. Estamos sempre à disposição. Se precisar, é só nos chamar. Obrigada. E crianças de várias escolas espalhadas É legal ter uma hortinha. Eu acho muito bem essa ideia, que seja muito legal. Os vazinhos são feitos com garrafas PET. Eles acrescentam terra, ajeitam as mudas e aprendem o que fazer para em breve ver a plantinha crescer. Primeiro a gente corta o vazinho, a gente põe a terra, abre um buraquinho e coloca a cebolinha dentro e depois a gente tampa. As atividades oferecidas aos filhos de colaboradores do sistema FAEG-SENAR fazem parte do programa Agrinho. Criado para levar a crianças e adolescentes o conhecimento que vem do campo. Para que ele não pense que o leite vem da caixinha, que o alface brota ali na gôndola do supermercado. Por isso que a gente faz essas ações no intuito de familiarizar cada vez mais essas crianças com a terra, com o cultivo do alimento que eles consomem no dia a dia. Como eles estão envolvidos no processo da produção dessas plantas, eles vão também despertar o interesse em estar consumindo. A gente trabalha com eles essa questão também da importância de se consumir alimentos e principalmente alimentos produzidos em casa. O programa Agrinho já existe há mais de 15 anos e leva ações e projetos que falam sobre sustentabilidade, cuidados com o meio ambiente e uma alimentação mais saudável a mais de 500 mil alunos em 2 mil escolas por todo o estado de Goiás. A cada fim de ano, as escolas participantes concorrem a premiações que ajudam a estimular ainda mais o envolvimento da comunidade. Essa é uma tarefa que compete a nós de estarmos levando desde pequeno um conhecimento de como que as coisas funcionam, o que é jogar uma semente no solo, cuidar dessa planta para que ela possa trazer frutos. Agora bora falar de oportunidade, gente. Atenção, já pega a caneta, o papel, o celular, o bloco de notas ali e agarra essa oportunidade, viu? Vamos aos cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Pela internet tem curso de inteligência artificial, a carga horária é de 20 horas. As matrículas podem ser feitas até o dia 31 de outubro. Informações pelo site, aí na sua tela, o ead.senargo.org.br. Em Barro Alto tem curso, dessa vez presencial, de administração e gerenciamento rural, gestão administrativa. Dos dias 27 ao dia 28 de outubro, informações no Sindicato Rural de Barro Alto. Tem curso de operação e manutenção de tratores agrícolas em Goiânia, de 27 a 29 de outubro. Informações no Sindicato Rural de Goiânia. E mais informações sobre outros cursos que você pode obter no site, sistemafaeg.com.br.senar. Entra lá, dá uma olhadinha nos cursos, quem sabe você se encaixa em um e entra no mercado do agronegócio que sempre tem vaga de emprego, viu, gente? E mais um intervalinho, não sai daí, porque daqui a pouco tem a sua participação no Agro Responde. Já mandou mensagem pra gente? Ainda não? Então corre e manda, viu? E hoje você vai aprender a fazer uma receita, ó, hum, deliciosa. Sabe de quê? Fraldinha assada no forno com uma farofa muito maravilhosa, gente. E acompanhada, você já sabe, né? De uma boa moda com o talento da dupla Gregory e Matheus. Confere aí. Eu ia com o colchão rasgado na carroceria Via a nuvem marrom De novo Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Obrigada pela sua companhia. Vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário, então, começando pela cotação da soja. Vamos aqui à tela. A cotação da soja, saca de 60 quilos, está sendo negociada em Anápolis a R$ 170,00. Pameri, R$ 163,33. A variação da semana em Goiás é de 1,81%, variação positiva. Agora vamos dar uma olhadinha na cotação do milho, saca de 60 quilos. Em Catalão, está sendo negociada R$ 71,75. Em Rio Verde, R$ 72,25. A variação da semana no estado também é positiva, 0,12%. Chegou a hora da gente olhar a cotação da rouba do boi. Boi gordo na tela. Vamos dar uma olhada. Em Goiânia, está sendo negociada R$ 262,50. Moza Arlândia, R$ 266,00. Variação da semana também da rouba é positiva, 0,01%. E agora tem aquela hora que eu mais adoro do AgroRecord, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. E hoje tem a participação de um telespectador que assiste a gente pelo YouTube. Deixa eu já agradecer o pessoal do YouTube que confere o AgroRecord na internet. Obrigada, viu? Também pelos comentários tão carinhosos com a gente, com a nossa equipe. O Arnaldo é de Tucunduva, no Rio Grande do Sul. Ele mandou essa foto para a gente dos galhos e frutos de uma árvore que ele plantou, mas ele não anotou o nome. Ele quer saber que espécie é essa e se é comestível. O nosso parceiro, o biólogo Marcelo Kuman, que é doutor em botânica, mandou um vídeo para a gente explicando. Essa planta com os frutinhos verdes é a Caseária silvestris, da família Salicacea. Essa planta é popularmente conhecida como Guaçatonga ou Cafezinho do Mato. Porém, seus frutos não são comestíveis para seres humanos. Esses frutos, quando maduros, eles se abrem naturalmente e expõem um arilo, que é um tecido carnoso e nutritivo, que fica bastante atrativo para aves. Então, é uma planta bastante interessante para recuperar ambientes degradados, justamente por atrair aves dispersoras de sementes. E também é uma planta de rápido crescimento. Viu, vai encher de passarinha de aves aí na sua casa, na sua região, viu Arnaldo? E olha, a gente agradece muito, mais uma vez, doutor Marcelo, pela resposta. E você também pode fazer igual ao Arnaldo. Tem dúvida? Quer sugerir? Quer participar do AgroRecord? Manda mensagem aqui para a gente. Não esquece de mandar seu nome, de onde você está mandando mensagem. Manda foto, vídeo também, tá? Telefone, está aí na sua tela. A sua participação é muito importante e você é muito especial para a gente. Esse foi o Agro Responde. E a Valdirene de Rondônia, que também assiste o AgroRecord pelo YouTube, beijo para vocês do YouTube, ela mandou uma imagem para a gente. Olha só essa imagem. A criação de porco caipira, que é uma atividade que a família dela tem na fazenda, que fica no município de Cacaulândia, em Rondônia. Olha essa cena, gente, que bacana de ver. Olha o tamanho desse porco, que grandão, hein? A mãe, né? A mãe porca, aí com os filhotinhos ali do lado. Olha o tamanhão dela. Além da fazenda criar suínos, também tem criação de gado de leite e plantação de cacau. Nós pedimos para ela mandar imagens para a gente da lavoura de cacau também, viu? Nós vamos mostrar aqui. E olha, a gente agradece muito a Valdirene pela participação, por essa imagem tão linda da mãe porca amamentando os porquinhos. Gracinha, né, gente? A natureza é linda demais de ver. É o Agro pulsando no nosso país. Muito obrigada, Valdirene. Obrigada a você também que participa com a gente sempre. Imagem maravilhosa para alegrar o nosso domingo. E, ó, você que está no YouTube, também manda a sua participação, viu? Você viu o nosso telefone? Pode mandar aí no nosso telefone. O YouTube é esse. Você pode rever todo o nosso programa, salvar aquela matéria que você gostou, aquela receita, anotar passo a passo. Depois manda para a gente quando você fizer. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua participação também na internet. E você aí que está do outro lado assistindo a gente em casa, com os amigos, no trabalho, no domingo. Muito obrigada, viu? Gente, agora é aquela hora que eu adoro. Aquela hora que a gente aprende novas receitas e curte uma boa música, né? E passa vontade também. Hoje o repórter Léo Gonçalves vai mostrar para a gente uma receita de fraldinha assada com farofa. Ao som de uma dupla muito afinada. É o Gregor e o Matheus, que também são compositores renomados. Vem comigo conferir. Agora você me quer por perto, eu só quero distância Não me chame mais de amor Pra você agora eu tenho nome Escreve aí saudade no seu telefone E some Nós estamos num centro equestre que fica no município de Campo Limpo de Goiás. E hoje vamos ensinar uma receita deliciosa, fraldinha com farofa. Carne combina com o quê? Música sertaneja, não é verdade? Por isso nós estamos recebendo aqui a dupla Gregor e Matheus. E aí moçada, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem com vocês. Prazer estar aqui com vocês fazendo essa entrevista. Bom demais. Bom demais, prazerão estar aqui. Agora me fala uma coisa, como que surgiu essa parceria de vocês aí? Vocês se conheciam? A gente se conhece há mais de 10 anos, né Gregor? Por aí, por aí. A gente já tinha parceria em composições, né? A gente já vem no mercado passado assim de escrever moda junto. E amizade também, né? É, já há 10 anos de amizade. O Gregor tinha um projeto separado e eu tinha outro. E surgiu a oportunidade da gente fazer essa dupla, formar a dupla. A gente já tinha amizade, então deu muito certo. Tem um ano de dupla a gente fez mês passado, então estamos aí trabalhando, né? Vocês são compositores, né? Somos. A gente tem música com vários artistas. Música que já bateu top 10 em rádio. Música com Barões e Episadinho, com Safadão, com Edson Hudson. Javes e Jadson, João Neto Frederico, Zanete Cristiano, Marília, muita gente aí. Então é muita coisa boa, graças a Deus. Bom, e já que a gente fala de música, sertanejo é melhor. Vamos tirar uma primeira aí? Vamos fazer a nossa de trabalho. A gente gravou, inclusive aqui no Centro Equest. A música chama Não Me Chame, com participação do nosso parceiro Cléo de Bar. Vamos fazer um pedacinho para vocês conhecerem. Música Não encosta no meu corpo quando vir falar A gente pode conversar se você me tocar Você anda tão perdida Nosso amor nem faz barulho e você nem reclama Agora você me quer por perto Eu só quero distância Não me chame mais de amor Pra você agora eu tenho nome Escreve aí saudade no seu telefone E some Música Linda canção, composição deles Falou de fome, né? A gente lembra de quê? Comida Vamos fazer o seguinte Enquanto vocês bebem uma água aí, meninos A gente vai aqui do lado Conversar com a Paula Lopes Que vai ensinar pra gente uma receita A receita do dia hoje Que é fraldinha com farofa Ô Paula, é uma receita fácil de preparar? Sim, claro Tudo que eu procuro ensinar é fácil É pra ser feito com rapidez e objetividade A gente vai usar uma técnica que é a marinada Vamos deixar a carne mergulhada no tempero E é um tempero, assim, especial Mas bem simples Que todo mundo pode fazer em casa Vamos lá então Vamos colocar a mão na massa primeiro A gente vai pegar uma bacia que caiba a fraldinha imersa Daí a gente vai colocar a cerveja preta Uma latinha de cerveja Pra uma peça de fraldinha Vamos colocar também Duas colheres de extrato de tomate Da sua preferência Duas colheres de sopa Duas colheres de açúcar Pode ser demerara, pode ser mascava Ou pode ser açúcar normal também Não tem problema E uma colher de sopa de vinagre balsamico Isso aqui vai fazer toda a diferença nessa marinada Agora o que chamou a atenção é o açúcar Pra dar uma quebrada? O que que é? É, toda vez que você vai trabalhar com extrato de tomate Ele é muito ácido Então normalmente você coloca Até pra fazer um molho você coloca um pouquinho de açúcar Pra que ele diminua essa acidez Corta um pouco mais essa acidez E aqui a gente ainda vai colocar dois dentes de alho Assim ó Eles estão descascados A gente amassa ele na tábua E deixa eu mostrar pra vocês aqui Normalmente você pode pegar a faca Dá só uma aberturinha nele É um amassadinho simples E daqui mesmo ele vai pra marinada E aí a gente vai mergulhar Essa fraldinha aqui dentro E vai deixar de 20 minutos a 2 horas Eu quero que risque meu nome e da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligues mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu tédio Quando os seus amores não lhes satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai descargar várias vezes Telefone mudo não pode chamar Moda boa Agora me fala uma coisa Quando a gente vai pra fazenda assim A gente renova a energia A gente gosta desse meio rural Vocês também se sentem assim Quando vocês vão na fazenda Vê tudo raiz assim Isso dá mais uma energia pra vocês? Cara, a gente gosta muito Inclusive meus pais moram numa chácara Aqui próxima a Anápolis Eu vou pra lá todo final de semana praticamente A gente gosta muito de ir pra esses lugares Pra gente se concentrar Principalmente pra compor Dar uma aliviada na mente E pra compor isso inspira a gente A gente até prefere compor Na parte mais tarde Assim, vamos falar Madrugada Porque telefone Todo mundo, a maioria Já tá dormindo Todo mundo já tá bem Bem tranquilo assim E aí a gente olha pra essa Paz assim Pra essa energia E aí Sai naturalmente né É bom E vocês na cozinha Agora me conta aí Vamos abrir o coração aqui E contar o segredo Vocês são bons na cozinha também? Rapaz, eu sou aquele típico cozinheiro de Youtube Sabe aquele que você vai lá Vai no Youtube E vê o Ancetron Eu já sei cozinhar Chega lá pra fazer Sai daquele modelo Mas eu sempre cozinhei Sempre Minha mãe e meu pai Não, mentira Não faz comida Matheus cozinha bem A gente cozinha bem E o Greg também Pai de família Eu fui obrigado a aprender Pai de duas meninas Então na correria A gente já vai fazendo as coisas Minha esposa me ensinou muita coisa Aí hoje lá em casa Quem faz a comida é só eu Aqui agora a gente vai fazer Uma Meio que uma cama de cebola E você também pode usar Outros legumes que você queira Pode usar Batata doce Pode usar batata O que você Cenoura É o que você preferir Você pode fazer uma cama Pra colocar a fraldinha por cima Ou só assim de lado Dependendo do que você vai usar Vamos lá Então ela vai ao forno A gente vai tirar ela aqui Você vai dar uma escorrida nela Deixar ela escorrer Se você quiser pode colocar numa peneira Deixar ela escorrer mais E aí você vai colocar Muito importante aqui, Leonardo É a gordura, tá? Você vai pôr com a gordura pra cima Que é meio que o contrário do normal Então você vai pôr a peça Aqui E aí aquilo que eu disse Vamos colocar o sal E a pimenta do reino Que a gente não pôs Então eu vou usar sal de parrilha Porque ele é mais fácil E ele tempera bem Não tempera muito E você vai poder complementar depois Quando a carne ficar pronta Se você achar necessário Então a gente vai temperar Esfrega a carne mesmo Olha, já tem erva aqui Que eu coloquei um pouquinho de alecrim Que é uma erva que eu gosto muito E pronto Tá pronto aí? Não, a gente vai aproveitar essa marinada Vamos colocar Mas você não vai colocar sob a carne Vai colocar só na lateral Enquanto a fraldinha tá no forno A gente vai fazer agora a farofa E é fácil É, farofa é relativamente fácil Tem alguns truquezinhos que você precisa observar Mas ela é bem tranquila de fazer A gente vai fazer uma farofa de bacon e banana Pra quem gosta de misturar o doce com o salgado Agora quem não quiser pode tirar a banana Ou pode tirar o bacon e fazer a farofa do jeito que preferir O bom dessa farofa é porque você depois vai agregar Então você pode fritar antes Vai deixar isso já pronto, preparado, picado E isso vai te agilizar no seu processo E na hora que você estiver fazendo E aí você pode aproveitar seus amigos Ouvir a música E não precisa ficar o tempo todo no fogão É só montar Então vamos começar então Com o que? Vamos lá, a gente começa com meia colher de manteiga Eu gosto muito de, assim, farofa Ela é boa com manteiga Então você pode colocar mais uma colher de sopa Porque eu usei até umas 50 gramas de manteiga E aí a gente vai colocar na frigideira Essa manteiga E a gente vai refogar a cebola A cebola é uma das poucas coisas que a gente não consegue fazer antes Meia cebola, tá? Se você não gosta do gosto da cebola Assim, muito presente Corta ela menorzinha, bem pequenininha Que daí ela não vai aparecer tanto Toda vez, tem um truque aqui Toda vez que você vai refogar a cebola E não é só pra farofa, hein Toda vez que você for refogar a cebola Você coloca uma pitada de sal Já tá no ponto agora de adicionar outro ingrediente? Isso, agora a gente vai colocar a farinha de mandioca, tá? Média Aqui tem uma xícara e meia Mais ou menos Daí a gente vai colocar O segredo da farofa Pra qualquer uma que você fizer É você dar o tempo Da farinha torrar Então nesse momento Depois que você dá essa misturada Agrega a cebola Aí você vai abaixar o fogo E deixar essa farinha torrar um pouco Agora a gente vai adicionar os outros ingredientes, não é isso? Isso, agora a gente vai colocar o bacon e a banana O bacon, gente Eu não seco ele, nem nada disso Porque essa gordurinha dele também é boa Pra umidificar um pouco mais a farofa A banana eu fiz na airfryer Mas vocês podem fazer frita normal E também banana terra bem madurinha Fica bem gostosa E aí misturou Testou o sal Pimentinha do reino Que você achar de preferência Como a gente colocou o sal na hora da cebola Ele já tá aí E aí você testa E decora com uma salsinha E tá pronta pra acompanhar a nossa carne Assim que ela ficar pronta Enquanto isso então Dá-lhe música com Gregory e Matheus Eles estão acompanhando aqui Rapaz, conta aí O trem tá ficando cheiroso Tá ficando bonito ou não? Essa vez vocês estão sentindo esse cheiro aqui Tá cheiroso? Nossa senhora Eu nem o sei hoje Eu falei pra Paula Eu nem o sinto Deu uma fome agora? Nossa senhora O que que é isso? Mas enquanto A comida fica pronta Vamos de música então? Vamos de música Música Terminou pra fazer sofrer Mas fez o favor Coração não te perdeu Se livrou Terminou pra fazer sofrer Mas fez o favor Coração não te perdeu Se livrou Paula Paula Tá pronta a nossa receita E vou te contar O cheiro Tá maravilhoso Olha Macia mesmo a carne É Vocês viram? E assim A gente percebeu aqui Que nem precisamos De tanto tempo De forno assim Então tem que ficar observando Olhando o ponto da carne E aí você vai na sua escolha Mas tá aí O prato tá lindo Espero que esteja gostoso E vamos aproveitar né E comer ouvindo Ouvindo música Melhor ainda né Não é? Sertaneixo é bom demais Fazer o seguinte Moçada Muito obrigado Por vocês terem participado Por vocês terem participado Com a gente aqui Dessa receita aí E a gente finaliza com o que? Qual música? Ah Eles vão comer também Viu gente? Que eles falaram pra mim assim Ah não sei se eu vou comer Se eu não como Mas ninguém tá de regime não né? Eu tava meio distraído Não consegui pensar na música Porque não tem como Um prato desse né? A gente vai terminar com a música Que é a composição do Gregor E de uma turma aqui de Anápolis Chama Araguaia O nome da música Fala do nosso Rio Araguaia E é uma música muito bonita É uma história verdadeira né parceiro? Verdadeira Cada detalhe dessa música Foi vivido Por mim Então é uma coisa bem especial Essa música Vamos lá Naquela estrada Eu ia no colchão rasgado Na carroceria Via a nuvem marrom De onde o que me passava E a poeira subia Ouvia de longe o berrante do moço E gritava Velho e mete o pé no feio Pra passar a banhada A lua com a carretinha Batendo nas tábuas Na ponte antiga de madeira Que é tem medo da roda Quando as farinha envergava Eu velho puxava o canivete No meio da estranha Cheiro de peixe na brasa Olhando o ponte do mar Olhando o pôr do sol Laranja Do meu Araguaia Pena que o velho não tá mais comigo E hoje eu puxo o canivete Pra ajudar meu filho Pena que o velho não tá mais comigo E hoje eu puxo o canivete Pra ajudar meu filho Ô, seu Raimundo Gente, meninas Gregory e Matheus Que talento Que voz Composição dele, gente Essa música Aquela música que você fecha os olhos E parece que você tá ali no campo Na fazenda, na roça, né Olha que delícia Me parece que é a composição deles, né Mas, ó Muito obrigada Vocês são muito talentosos A chefe Paula também Chefe Paula, eu não provei Mas daqui a boca já tá cheia d'água Viu? Porque eu adoro uma farofa Uma carne Hum, quem não gosta, né Léo, você se esbanjou, né Meu amigo Eu te entendo, tá Que eu também Olha, quando é esse tipo de matéria Eu deito e rolo, literalmente Obrigada Aí a toda a equipe envolvida Foi lindo de ver Faz aí na sua casa também Eu tenho certeza que você gostou E deu aquela animação No seu domingo Viu, gente O AgroRecord fica por aqui Muito obrigada Pela sua companhia Pela sua participação Tenha um domingo abençoado Uma semana cheia de novidades Boas novas pra você E até a próxima semana Tchau 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 Tchau